Menino, eu sou a rainha da Xim. Como? Mas eu tô a carnaval, né, gente? Eu gosto de... É gostoso porque mulher não tem muita liberdade pra usar o que quer, que é sempre, né, criticada, enfim. E o bom do carnaval é que as pessoas aceitam melhor a gente ser mais livre durante o período de carnaval. O que deveria ser o ano inteiro, mas que no carnaval as pessoas aceitam melhorzinho. Então é gostoso a gente poder encher... Eu amo um brilho, encher a cara de brilho, eu fiquei colando com cola de cílios, brilho na cara, sabe? O carnaval, eu gosto disso, do carnaval, desse colorido, de poder botar várias fantasias. Eu fiquei horas pesquisando fantasias pra ir com bloquinho, eu adoro.